E essa tecnologia, na verdade, é uma invenção minha, que a gente está lançando agora, já mês que vem. Mas eu acho, assim, que independente de botar algumas tecnologias, o importante é saber viver na prática. Então, eu sugiro duas feiras. A feira da Reatec, que acontece em abril desse ano, é uma feira realmente gigantesca a nível nacional, acho que é a maior feira da América Latina, onde a gente pode ver na prática vários inovadores, plataformas, equipamentos de adaptações, reabilitações. Então, tudo isso é possível ver aqui em São Paulo. Mas, se for mesmo ver o que tem de melhor no mundo, vale a pena visitar a Reaquer, que é a feira de Düsseldorf, eu tive o prazer em estar lá. É uma feira espetacular. O tamanho do pavilhão deles é mais ou menos cinco vezes maior do que o Nambi. Então, a gente leva uma semana, né, pra andar na metade do que tem na feira. E tudo o que tem de melhor no mundo, essa oportunidade, né, seria no dia 25 a 28 de setembro, no Industrial Dorg, na Alemanha. Um outro gráfico que eu acho importante. Muita gente fala, poxa, mas é caro investir em acessibilidade? Depende do ponto de vista. Porque eu vejo como um investimento. Investimento na gente mesmo, na nossa consciência e até mesmo no resultado. Então, há um estudo que saiu, né, na Harvard Business Review, que mostra que a cada dólar investido, há um retorno de 11,2 dólares. Então, eu acho que a gente tem que ver a acessibilidade como uma outra face. Que não seja só pela questão social, mas até como uma importante ferramenta pra gente melhorar, né, o nosso impacto, seja no comércio, seja na cidade, seja, né, em qualquer atividade que a gente esteja fazendo. E, pra encerrar, eu vou com uma frase de Kennedy, que a gente pode aceitar que o deficiente seja vítima do próprio destino. Só não podemos aceitar que seja vítima também da nossa indiferença. É tão importante lembrar, né, que são mais de 70 milhões de pessoas. Somos maiores do que a torcida do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo junto. Do Curitiba? Não, do Curitiba não, do Atlético. Do Atlético, sim, né, é considerado. Então, a gente tem que lembrar que é um grupo gigantesco que a gente está deixando, né, ou a gente está acolhendo. Espero que estejamos acolhendo. Então, agradeço a vocês. E agradeço a todos por acessibilidade. Obrigada, Sérgio. Para falar sobre acessibilidade em Curitiba, passamos a palavra... ... ... ...